Cheio e noi, pontai suído Cheio e noi, pontai suído Cheio e noi, cheio e noi Cheio e noi, bazar e vai Cheio e noi, cheio e noi Cheio e noi, pontai sui e dai Vincas, cadu, vincas, cadu Vincas, cadu, sagana Vincas, cadu, vincas, cadu Vincas, cadu, vincas, cadu, ma bastada Shui no isau, innui more magatu Inuit do isso bono, innuit do isso malu Shui no ieee Shui no ieee Shui no i Shui no i Shui no i Júnui bozzu se dai Bozzarribai, bozzu se dai Nere migo shi nikai Bozzarbanai, bozzargalbai Donyagoza ma babagai Pinzas kandu, pinzas kandu Pinzas kandu, salgana Pinzas kandu, pinzas kandu Dona bastada Pinzas kandu, pinzas kandu Pinzas kandu, salgana Pinzas kandu, pinzas kandu Pinzas kandu, ma bastada Salgana ma bastada Salgana, salgana ma bastada Legenda por Sônia Ruberti